O pai é mecânico da profissão, ela virou herdeira O pai dela é mecânico da profissão, ela virou herdeira É que ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca Ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca Ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca No baile de favela que ela joga o bucetão, joga o bucetão Joga o bucetão, de cocô na mão 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 Só me fazendo chupeteca Ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca Ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca Máximo respeito DJ Patati, porra, solta o Wandelão Wandelão do gol Aconte, 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 DJ Tavão É o brabo, é o brabo Se papar aqui no beat, é o brabo da putaria É o brabo da putaria É o brabo da putaria Tá em cima do brabo da danção É o DJ Tavão Ela disse que o pai é mecânica e da profissão Ela virou herdeira O pai dela é mecânica e da profissão Ela virou herdeira É que ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca Ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca Ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca Ela passa o dia todo, só me fazendo chupeteca É o baile de favela que ela joga o bucetão Jogo pro setão, jogo pro setão, de copo na mão Só me fazendo chute, ela passou, 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 passou de atum Só me fazendo chute, 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 chute Até que ela passou, 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 passou de atum Só me fazendo chute, 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 chute